Olá, tudo bem? Hoje eu tô fazendo mais um videozinho pra ensinar vocês a fazer caixinhos no cabelo. Bem fácil, super fácil e rápido e poucos ingredientes, ok? Vai ficar com esses caixos mais definidos, bonitinho. Você vai variar de vez em quando. Pode fazer em cabelos ácidos também, ok? Dá pra fazer em cabelos de criança também. O produto é bom e hidrata. Além de fazer esses caixinhos maravilhosos, ele hidrata bastante. Obrigado. 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 Obrigado.